Todos os anos acontece aqui no Unifeg a Semana de Comunicação, organizada pelos alunos de Publicidade e Propaganda. Ao meu lado está o coordenador do curso, Léo Carlin, que traz mais informações sobre esse evento aqui em Goxupé. Seja bem-vindo a Geminas, Léo. O que é essa Semana de Comunicação? Semana de Comunicação é um evento desenvolvido pelo curso de Publicidade e Propaganda, especificamente esse ano são os alunos do sexto período que estão organizando, para oferecer a todos os alunos do curso um pouco mais de conteúdo prático para complementar a teoria que eles veem em sala de aula. E qual a grade de programação desse evento? Olha, na segunda-feira a gente vai fazer uma discussão, um debate sobre o rádio, o veículo rádio, e vai aproveitar a oportunidade de fazer uma homenagem para o Nabi Zayate, entendendo que o Nabi é uma figura importante para a comunicação de Goxupé. Então talvez seja o precursor do que existe hoje de comunicação profissional em Goxupé. Então a gente, os alunos, em decisão com os alunos, a gente decidiu fazer uma homenagem para eles e o evento vai ser no teatro, discutir no rádio. Nos outros dias, nós vamos estar realizando palestras com profissionais da área de publicidade. Então, na terça-feira são profissionais de agências de publicidade da região, na quarta-feira são de empresas da cidade que se utilizam da publicidade, na quinta-feira vem o Henrique, que é do site Publiminas, para estabelecer uma parceria com o curso, e na sexta-feira alguns profissionais que são daqui da região e que se destacam nas grandes agências de São Paulo. Léo, e para os alunos que cursam já publicidade e propaganda, qual a importância para eles e também para os alunos que pretendam cursar a comunicação social? Para os alunos que já cursam publicidade e propaganda, como eu falei, é uma importante ferramenta para que eles tenham contato com conteúdo prático, com vivências práticas de pessoas que também se formaram em publicidade ou vivem na publicidade, então para que eles possam ter o conteúdo prático do que eles veem em teoria em sala de aula. Para os alunos do último período, talvez seja o último contato dentro da instituição com esse material, então é fundamental para os alunos do último período. Para quem tem interesse em cursar publicidade e propaganda, é uma oportunidade para entender como é que funciona a área, e aonde um aluno pode, ao final dos quatro anos do curso, encontrar oportunidade de trabalho ou se profissionalizar e encontrar alguma atividade na área da publicidade. Léo, e aonde acontece a semana da comunicação? A semana de comunicação vai acontecer na segunda-feira, nós vamos fazer um evento lá no Teatro Municipal, começa a partir das 7h30, é um debate, como eu falei, sobre o rádio, e nos outros dias, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, o evento é aqui dentro do Unifeg. Todo mundo está convidado a participar. E a respeito do transporte, os alunos aqui poderão ir com o transporte para o Teatro Municipal? A gente viabilizou o transporte para os alunos na segunda-feira, mas a gente pede até para quem é de Guaxpé, os alunos que já são de Guaxpé e que tem facilidade, já ir direto para o Teatro Municipal, e esse transporte vai estar saindo aqui um ônibus da instituição, levando o pessoal lá para o teatro, e depois trazendo de volta, antes das 10h30, para que cada um que precise pegar um ônibus para a sua cidade, consiga se deslocar. Muito obrigado, Léo, pelas informações. Lembrando que a Semana de Comunicação começa no dia 4, segunda-feira, no Teatro Municipal, e termina no dia 8, sexta-feira, aqui no Unifeg. E você pode ter mais informações sobre a Semana de Comunicação aqui na Geminas, a sua TV online.